Em todas as mudanças de fase que fizemos até agora, a pressão era constante. Particularmente nos problemas sobre mudanças de fase da água que resolvi nos últimos vídeos. A pressão era da atmosfera, pelo menos a da atmosfera ao nível do mar ou de uma atmosfera. Daqui a nada já explico este diagrama. Mas todos sabemos que no universo a pressão não é sempre constante, muito menos é sempre uma atmosfera. Uma atmosfera foi definida como sendo a pressão ao nível do mar, na Terra. Como é evidente, a pressão varia, e muito, se formos para planetas menores ou maiores, ou com atmosferas mais densas, ou ao fazermos diferentes tipos de exercícios relacionados com gases líquidos e sólidos. Isto que desenhei aqui é um diagrama de fases. Vou escrever isso. Diagrama de fases. Diagrama de fases. E há vários tipos de diagramas de fases. Este é o que se vê mais vezes nas aulas de Química ou nos testes comuns. Mostra-nos os diferentes estados da matéria e o momento da sua transição, de acordo com a temperatura e a pressão. E este é o diagrama de fases da água. Vou explicar-vos o que se passa aqui. Neste eixo temos a pressão. No eixo X temos a temperatura. Em qualquer ponto, este diagrama diz-nos se a matéria está no estado sólido. Sólido é aqui. Sólido. No estado líquido, aqui. Ou no gasoso. Por exemplo, se vos dissesse que eu estava, sei lá, estava a zero graus. Imaginemos que zero graus é aqui. Se eu estiver a zero graus Celsius, sob uma pressão de uma atmosfera, onde estou eu? Zero graus, sob uma atmosfera, é neste ponto aqui. Está num ponto de fronteira, entre sólido e líquido. É uma pressão de uma atmosfera, certo? Aqui, a pressão de uma atmosfera. Isto coincide com a nossa noção tradicional de quando o gelo congela ou quando ele funde a zero graus. Se aumentarmos a pressão, o que é que acontece? Bem, o gelo começa a derreter a uma temperatura inferior, certo? Aqui a pressão aumenta. Não sei quanto marca este ponto, mas imaginemos que é 10 atmosferas. 10 vezes a pressão da atmosfera da Terra ao nível do mar. De repente, a temperatura a que a água em estado sólido passa ao líquido. Esta transição é de sólido para líquido. A temperatura a que isso acontece, desce-se. De igual modo, se baixarmos a pressão, se formos para Denver, nos Estados Unidos, que ficasse 1.600 metros de altitude, a pressão é menor, porque temos menos atmosfera acima de nós. O ponto de congelação aumenta. Então, o ponto de congelação ficará algo acima de 1 grau. Isto não está desenhado à escala, mas a ideia é que o gelo congelaria mais depressa e congelaria a uma temperatura mais alta em Denver do que no fundo do Mar Morto, ou no Val da Morte, ou em qualquer outro lugar do planeta que fique abaixo do nível do mar. Esta transição é a transição entre, bom, entre qualquer coisa e gás. Isto é algo que conhecemos bem. Uma atmosfera, e estamos a falar de água. Este é o diagrama da água. A água submetida à pressão de uma atmosfera. É daquelas coisas que estamos habituados a ver. Vou desenhar uma linha aqui. Sob uma pressão de uma atmosfera, aos 0 graus, é onde a água sólida, ou gelo, se transforma em água líquida. E quando nos deslocamos para aqui, vamos aumentando, aumentando a temperatura. E aqui, uma vez que estamos a falar de uma atmosfera, é 100 graus Celsius. E este é o ponto em que, sob a pressão de uma atmosfera, o líquido passa para o estado gasoso, a água se evapora, o líquido fervo, enfim, são todas formas aceitáveis de pensar nesse processo. E o que acontece quando a pressão baixa? Vamos lá, mais uma vez, dar uma volta até Denver. Aqui é Denver. Denver? Não é uma diferença assim tão drástica. Estou a usar este exemplo apenas para fins educativos. Melhor ainda, imaginemos que se trate do Monte Everest. Monte Everest. A pressão é muito baixa lá. Aí já vimos que o ponto de congelamento sobe quando a pressão desce. O ponto de iluição desce. É muito mais fácil ferver algo no cimo do Monte Everest do que no ponto mais baixo do Val da Morte ou do Mar Morto. E o que está por trás disso é o seguinte. Se tivermos um líquido, se tivermos um líquido, várias moléculas em estado líquido. E, embora se toquem, têm energia cinética suficiente para passarem umas pelas outras. Estão a passar umas pelas outras, a tocar umas nas outras. Um dos motivos por que não evaporam, esta molécula não salta para ali, prende-se com o ar que está acima delas. Sofem pressão do ar. E a pressão do ar, já falámos sobre isto quando estudámos PV igual a NRT, é um conjunto de moléculas no estado gasoso. A pressão que exercem é criada pela sua temperatura e pela energia cinética. Elas estão lá e basicamente impedem estas moléculas mais pesadas de subir. Impedem-nas de se separarem umas das outras e de se transformarem num gás. Quanto maior for a pressão, mais difícil será estas moléculas escaparem. Por outro lado, se a pressão for muito baixa, se estivéssemos num vácuo na superfície da Lua, por exemplo, e não houvesse moléculas de ar a exercer pressão, uma pequena colisão entre estas moléculas, que até poderiam continuar a atrair-se entre si, bastaria para tentarem escapar e transformar-se num gás, já que não há pressão aqui. Quando a pressão é baixa, é mais fácil passar do estado líquido para o estado gasoso, ou mesmo do estado sólido para o gasoso. Podem achar que é um conceito esquisito passar do estado sólido para o gasoso, mas se a pressão for suficientemente baixa, imaginem que isto é quase vácuo. Podemos passar de gelo, se pegássemos em gelo na Lua, a temperatura certa, isto seria uma temperatura negativa, não sei em concreto qual, o gelo na Lua passaria diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Uma vez que é este vácuo enorme, estas moléculas têm muito espaço para preencher. Se sofrerem algum impacto, escapam e passam para o estado gasoso. Talvez pensem que isso é um fenómeno estranho, que só acontece na Lua, e para refutar essa ideia, desenhei o diagrama de fases do dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Ele está à nossa volta, estamos a espiral quando falamos, espero que as vossas plantas nas salas estejam em espiral. Mas o dióxido de carbono, sob a pressão de uma atmosfera, tem um comportamento muito diferente do da água. Isto é o dióxido de carbono sob uma atmosfera. Só para que percebam, isto não foi desenhado à escala. A diferença entre uma atmosfera e cinco atmosferas não é a mesma que entre cinco atmosferas e 73 atmosferas. Do mesmo modo, isto não está desenhado à escala. Esta distância é muito maior do que esta. Se quisesse desenhar isto à escala, teria de ampliar o diagrama ou utilizar uma escala logarítmica. Bom, de qualquer modo, estava a falar sobre o dióxido de carbono. Isto é o dióxido de carbono em estado sólido, aqui em estado gasoso e aqui em estado líquido. Dióxido de carbono. A uma atmosfera, se vivermos ao nível do mar, por exemplo em Nova Orleães, bom, isso é um pouco abaixo do nível do mar, até foi lá que cresci. Se conseguíssemos baixar a temperatura do congelador até aos menos 80 graus Celsius, o dióxido de carbono congelaria. E acredito que isto não vos seja totalmente estranho. Não sei se ainda se usam máquinas de fumo para efeitos visuais em palco. Isto é um gelo seco. Gelo seco é dióxido de carbono congelado. Se estivermos sob a pressão exercida ao nível do mar, assim que a temperatura subir além dos menos 78 graus Celsius, isto sublima o para o gás. O processo de passagem do estado sólido para o estado gasoso chama-se sublimação. Sublimação. Por isso é que nunca se vê gelo seco líquido. Pelo menos não se vê com as pressões habituais. Nunca vi dióxido de carbono líquido. De facto, para se obter dióxido de carbono líquido, é preciso estar acima das 5 atmosferas, acima de 5 vezes a pressão da atmosfera sobre a Terra ao nível do mar. Não se vê em condições naturais na Terra. Talvez seja possível ver em Júpiter ou Saturno, onde a pressão é enorme devido à gravidade e à atmosfera por cima de nós. Dióxido de carbono líquido vê-se em Júpiter. Talvez se veja noutros grandes planetas que sejam gigantes gasosos. Mas na Terra este processo chama-se sublimação. É uma palavra complicada. Isto sublima, ou seja, passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso, algo que já devem ter visto com o gelo seco. Há mais alguns aspectos interessantes aqui, e é provável que já tenham dado conta. A este ponto aqui dá-se o nome de ponto triplo. Neste, no caso do dióxido de carbono, a 5 atmosferas e a menos de 56 graus Celsius, o dióxido de carbono está num estado de equilíbrio entre os estados sólido, líquido e gasoso. É um pouco dos três. Se o fizermos tender para um dos estados, alterando a temperatura ou a pressão, passará para esse estado. Do mesmo modo, o ponto triplo da água é aqui. É uma pressão muito inferior àquela que estamos habituados. É 0,611 kilopascals, ou 611 pascals, que é aproximadamente 5 milésimos de uma atmosfera. Se a pressão descer até 5 milésimos de uma atmosfera, e a temperatura subir ligeiramente acima de 0 graus Celsius, a água estará no seu ponto triplo, em que a água pode passar para qualquer um destes estados, se se tender para um deles. Outro ponto interessante neste diagrama é aqui em cima. É o ponto crítico. Parece muito importante. Ponto crítico. É neste ponto em que, se excedermos essa temperatura ou essa pressão, estamos a lidar com um fluido supercrítico. Um fluido supercrítico. Parece muito interessante. Acima disto, obtemos um fluido supercrítico. A uma temperatura e pressão muito altas. A temperatura é tão alta que quer passar para o estado gasoso. Porém, a pressão é tal que quer ficar no estado líquido. Portanto, é um pouco de ambos. No caso da água, a água supercrítica é usada como solvente. É fácil de entender. Assemelha-se à água em estado líquido, na qual podemos dissolver matérias, mas a temperatura é tão alta que permite limpar o que quisermos. É um fluido supercrítico. É giro. Bom, mas a minha intenção era mostrar-vos estes diagramas de fases. Em tudo o que vimos até agora, considerámos que a pressão era constante e a temperatura é que ia mudando. Mas também podemos ver de outra forma. Se a temperatura for 100 graus e passar, imaginemos que a temperatura é 110 graus. Ao nível do mar, a água estará claramente em estado gasoso se estiver a 110 graus. É vapor de água. Mas se aumentasse a pressão, imaginem que ocavava um buraco ou me afundava no oceano, então acabaria por condensar-se em água em estado líquido. Imaginem que fazia a experiência aqui. Aumentar a pressão reverteria a sublimação. Acho que escrevi a palavra que defino isso. Deixa-me ver se escrevi. Não, não escrevi. É parecida com condensação, mas neste momento não me lembro da palavra. Tem que ver com condensar ou unir-se. Bem, não me estou a lembrar da palavra, mas quer dizer que passa diretamente do estado gasoso para o sólido. São diagramas muito interessantes. Dão-nos muita informação sobre as substâncias e dizem-nos o que acontece quando a pressão ou a temperatura variam. E aí E aí